Olá pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou ensinar rapidamente para vocês como colocar o eco de voz na sua gravação no Adobe Audition 1.5. Então primeiro grave. Para gravar você vai clicar no R vermelho aqui, deixar ele vermelho, vermelho de verdade, e vai apertar essa bolinha vermelha aqui debaixo, que é a tecla de record. Vamos lá. Children, don't stop dancing, believe. Pronto, vamos colocar o eco. Já gravamos. A gente está aqui. Então você vai clicar duas vezes em cima da faixa de voz que você acabou de gravar. Vai ouvir. Ops, esqueci de colocar o cabo aqui. Perdão. Você vai ouvir. É só dar um espaço. Children, don't stop dancing, believe. Beleza. Vamos colocar o eco aqui. Primeiro vamos dar uma afinada, né, que está meio não, totalmente ruim. Vamos selecionar toda a faixa de áudio. O próprio Adobe Audition 1.5 já tem um afinador embutido nele. É só vocês virem em effects, time pitch, pitch correction. E ele faz a correção automaticamente. É uma correção assim bem, bem básica, mas é uma correção. Então vamos ouvir. Children, don't stop dancing, believe. Believe. Vamos colocar nesse believe aqui. Vamos dar mais um pitch correction aqui. Vai ficar menos pior. Believe. Believe. Isso. Vamos colocar um eco aqui. Aí a gente vem em effects, delay effects, echo. E nós vamos escolher a opção, cano, 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 sei lá. É isso aí. Se vocês estão vendo aí, vocês vão entender. E você pode dar um preview, que é para você ouvir antes. Believe. Isso. Se gostou, dá um ok. Se quiser que esse áudio fique mais forte, é só você aplicar novamente o efeito. Vem em effects, delay effects, echo. Seleciona novamente o cano. E dá um ok. Agora vamos ouvir. Children, don't stop dancing, believe. E prontinho. O efeito está colocado. Se você quiser colocar na faixa inteira, também tem como. É só seguir os mesmos passos. Ou em só alguma parte da gravação, também pode. Por exemplo, se eu quisesse colocar aqui nesse finalzinho. Don't stop dancing, sing. Escolha a opção. Vou em effects, delay effects, echo. Escolha a opção cano. Dá um ok. Se eu quiser que fique mais forte, vou adicionando quantos mais necessários. Children, don't stop dancing, believe. E é isso aí, gente. Essa foi a minha dica pra vocês. E boas gravações e tchau! Então, vamos lá.